Bom dia, bonitinho! Pra você também, bom dia, bonitão! Aí, ó, Manhã do Rony tá no ar. Eu tô juntinho de você a partir de agora. Bom dia, Paola! Bom dia, Rony! Bom dia pra você de casa. A gente tem notícias da manhã, já, já, mas tem muito mais também, né, Rony? Claro, exatamente isso. Vamos ter também um super papo interessantíssimo, importantíssimo sobre implante e explante de próteses mamárias. Na cozinha, um delicioso Prime Rib ao molho madeira. E eu vou receber aqui a dupla sertaneja que fez sucesso por seu... Ah, mas eu gosto muito dele. O humor, paródias. Qual é a dupla? Rosa e Rosinha. Faz tempo que eu não vejo. E antes, a gente vai pro intervalinho. Você sabe, não sai daí, não. Eu volto, eu prometo. Daqui a pouco a gente se encontra. Bom dia! Bom dia! Olha só como tá bom o programa de hoje. Vamos lá. No Brasil, a cirurgia de implante de próteses nas mamas é uma das plásticas mais populares, ocupando o segundo lugar no ranking mundial de intervenções estéticas. No entanto, um número crescente de mulheres está optando pela retirada das próteses. Para nos esclarecer sobre essas dúvidas, sobre esse assunto, nós vamos ter aqui o cirurgião plástico doutor Guilherme Bersot. Esse bonitão que aí está. Na cozinha, um cardápio de dar água na boca com uma entrada irresistível que foi moda, deixou de ser moda, agora voltou a ser moda. Coquetel de camarões. E o prato principal é o Prime Rib ao molho madeira, seguido por uma sobremesa celestial, que é o merengue de morangos. Bonitinha, bonitão? Você vai perder? Du-vi-de-o-dó. Muito bem. E você de casa, você já pode enviar a sua pergunta e a sua sugestão também para o nosso WhatsApp que está na tela e a Paola está ali de olho. Então você não esqueça de acompanhar os bastidores pelo nosso perfil do Instagram que está muito legal o nosso Instagram também. Muito bem. A cirurgia de implante nas mamas é uma das intervenções estéticas mais populares no Brasil, que é o país que ocupa o segundo lugar no ranking mundial de procedimentos desse tipo. Conheço muita gente, amigos meus do exterior, que vêm fazer cirurgia plástica aqui no Brasil. Nós estamos hoje dando as cartas em cirurgia plástica. Entretanto, o número crescente de mulheres está optando pela retirada das próteses. Famosas, por exemplo, eu posso ter citado, posso falar da Giovana? Posso, não é? Giovana Antonelli, Ferroela Matheus, Rafa Brits. Aí, ó, optaram pelo esplante. Por exemplo, e para falar sobre esse assunto, nós temos aqui o cirurgião plástica do Dr. Guilherme Versô. Obrigado, querido, por ter vindo. Eu te agradeço, Rony. Estamos juntos. O prazer é meu, Margino, o prazer é meu. Vamos compartilhar um pouquinho. Olha, eu tenho amigos e colegas seus, né? E o dia que eu fui no consultório de um deles, eu vi isso aqui. tem tanto tipo de prótese que eu disse, meu Deus do céu, mas o que é isso aí? Então, eu queria agora ouvir de você quais são os diferentes tipos de próteses que existem para esses implantes mamários. Bom, vamos lá. Quando a gente fala em implantes mamários, a gente vai ter diversos tipos, diversos formatos, diversas superfícies. Então, é importante a gente examinar a paciente, entender o que ela quer, entender o que ela busca e daí sim a gente vai escolher o implante ideal para cada tipo de paciente. Então, não é uma receita de bolo, a gente vai usar sempre o mesmo. Cada paciente merece um tipo de prótese diferente. Então, a gente tem variedades diferentes, tipos de superfícies diferentes, formatos e projeções diferentes. Sempre de silicone, né? Sempre de silicone, que é um material que ele é o mais indicado para fazer o aumento mamário. É bom de pegar. Mas quando faz a prótese... Por que você está olhando para mim assim, Alice? É bom de pegar. Eu estou falando alguma coisa? Agora, quando a gente abraça uma moça que fez isso, é aquela coisa meio dura, né? Eu abraço todo mundo. Mas, enfim, eu não sei, porque tem muita gente assim. Eu quero botar não sei quanto. O médico é que tem que dizer. Perfeito. Porque as pessoas querem botar aquela peitola gigantesca e não tem nem o fisic terrole para fazer isso, né? Você deve sofrer com isso. Demais. Cliente, eu quero não sei o quê. Demais. Então, a nossa função hoje é muito falar não para as pacientes também. A gente tem que falar não. Então, é muito comum vir paciente já com um número fixo na cabeça, querendo um determinado número, que muitas vezes é muito maior do que cabe nela, tá? E a minha função e a dos cirurgiões plásticos é examinar essa paciente, indicar uma que não force os tecidos dela para que no futuro ela não tenha problema. Perfeito. É muito importante a gente falar sobre isso. É o país da autocura, é o país, sabe, da automedicação. Procura o profissional, você vai se arrebentar, olha o que eu estou dizendo, você vai se arrebentar um dia, vai gastar duas vezes para acertar, uma e depois para acertar com o médico. Tem data de validade essa coisa boa de pegar que é prótese de silicone, né? Antigamente se falava em 10, 15 anos, hoje se você pegar o manual da prótese você vai ver que tem validade indeterminada. Então o meu conselho para quem faz essa cirurgia é o seguinte, um acompanhamento anual com o ultrassom com o seu médico, pode ser com, ou talvez no exame de rotina no ginecologista, um ultrassom e mexer o menos possível. Está feliz, está bonita, está contente, não mexa. Então não é todo ano tem que mexer, toda hora está trocando, então mexe o menos possível. Ó, eu sou de uma família de médicos, meu avô era cirurgião, que é o seu caso, ele disse que toda cirurgia você está incorrendo num risco. E tem algum risco que será associado a esses implantes de prótese de silicone? Perfeito, muito bom, é sempre terá risco, qualquer procedimento que você fizer, se for tirar uma unha encravada vai ter risco, tá? Agora, a parte boa é que o risco ele é muito baixo. se você fizer operar uma paciente em boas condições que tenha uma real indicação fazendo num bom hospital com uma equipe que seja apta, o risco ele é muito baixo para esse tipo de cirurgia, é uma cirurgia rápida, é uma cirurgia que o risco dela, você vai ter um risco, pode ser um sangramento? Pode, é um risco inerente de qualquer técnica que você fizer, mas o risco ele é muito baixo, desde que bem indicado e bem realizado. Uma coisa que me passa pela minha cabeça é o seguinte, e as mamães? É possível amamentar colocando uma prótese de silicone? Com certeza. Ah, não tem problema? Nenhum. Ótimo. Isso, pelo jeito que a gente tem feito essa cirurgia, normalmente, hoje, eu opto por colocar essa prótese atrás da musculatura, então, para quem não sabe, não está familiarizado com a anatomia, temos a pele, embaixo da pele, o tecido mamário e daí o músculo. Então, a gente coloca, normalmente, a prótese atrás da musculatura e o tecido mamário fica intacto. Então, ela pode amamentar, não vai ter problema nenhum no futuro. Cada peitão bonitão que está aparecendo aí quando a gente conversa, que coisa linda, olha aí. Meu Deus do céu. E o processo de recuperação da cirurgia? Porque, claro, isso demanda uma certa espera, vamos dizer, para que a coisa fique completamente em ordem. Isso evoluiu muito, Rony. Antigamente, a gente deixava essa paciente entre 7 a 14 dias, que a gente fala de molho, né? Então, ela perdia 7 a 14 dias, talvez, das férias dela. Hoje em dia, a mulher não quer mais isso, ainda mais em uma cidade como São Paulo, uma cidade dinâmica, empresárias, elas não querem perder tempo. Então, a gente também otimizou isso na cirurgia. A cirurgia plástica evoluiu muito nos últimos 5 anos, né? Então, hoje a gente tem protocolo, um protocolo específico para devolver essa mulher rapidamente às atividades usuais dela, né? Tem até uma história aí, não sei se é verdade, que existe uma técnica que promove a recuperação plena dessa cirurgia mamária em 24 horas. É fato isso ou é conversa, fiada? É fato, né? Uau! Então, deixar isso muito claro, não é uma técnica nova, não foi criada por mim, é uma técnica lá de Dallas, nos Estados Unidos, foi criada em 2002, mas é um protocolo muito bem estabelecido que se você seguir algumas regras do tipo colocar o implante correto, não pode ser um implante muito grande, tem que ser uma cirurgia de primeira vez, não pode ser aquela paciente que já mexeu várias vezes, usando um tipo de anestesia correto e a gente performando de uma maneira correta, essa paciente consegue voltar rapidamente às atividades, a gente fala em até 24 horas. Então, no dia seguinte, ela já consegue trabalhar, ela já consegue levar os filhos dela na escola, então, a gente fala que a cirurgia é da mulher moderna, é aquela mãe que normalmente não quer perder as férias para fazer uma cirurgia, nas férias ela quer viajar, então, ela pega talvez um feriado, faz a cirurgia, já volta a trabalhar no dia seguinte. Olha, uma coisa que eu queria que você, bonitinha, você é bonitão também, eu vou fazer essa pergunta para o Dr. Guilherme, porque aconteceu isso com uma conhecida nossa, eventualmente sua também, uma assistente de palco do Domingo Legal, uma menina, 29 anos, ela morreu em meio a uma cirurgia de lipoaspiração, e esse caso impressionou a todos nós, e muito, porque era uma menina, linda, nova, eu não sei quando uma cirurgia dessa pode tornar um risco, e até onde vai o limite dessa intervenção, o negócio dela foi no joelho, eu não estou entendendo, vai fazer lipo no joelho, gente, o que é isso? É comum essa história? Não, e ainda bem que não é comum, a gente fica muito chateado, muito triste, a família, a gente se sensibiliza com a família, isso não é comum, os riscos de uma cirurgia, ela é muito baixa, mas é muito importante a gente avisar a população de sempre ter uma indicação correta, tem que ter uma real indicação, um propósito para fazer uma cirurgia, operar com uma boa equipe num bom hospital, então os limites que eu acho, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu acho que cada pessoa tem que saber o que a incomoda, mas ter uma real dor, a paciente tem que ter um real motivo para fazer uma cirurgia, os riscos da cirurgia plástica, você pegar o número de procedimentos que são feitos no mundo, pelo número de intercorrências, ele é muito baixo, ínfimo, eu sei disso, é muito baixo, então se você está preocupada com isso, você tem que buscar educação, educação de médicos confiáveis, de pessoas que falam a verdade, não buscando sensacionalismo, então é muito importante a gente esclarecer a população sobre isso. É muito, é muito sério, eu sei que, não sei se é verdade ou não, que existe uma técnica que promove a recuperação plena desse implante mamário, em 24 horas, como eu te perguntei, mas existe um limite de idade, porque essa menina tinha 29 anos, uma garota, para realizar, sei lá, implante de seio, por exemplo, que é o nosso papo aqui, para mais ou para menos, quer dizer, depois de uma certa idade e antes de uma certa idade, existe isso? Eu sempre gosto de falar, pacientes muito jovens, por exemplo, tem pacientes que não tem nada de mama, então ela tem 16, 17 anos, é natural que na escola, comece a olhar a amiga e sentir falta e tem pacientes que realmente não tem nada, essas pacientes, você até consegue colocar um pouco antes, fazer a cirurgia um pouco antes, desde que ela tenha maturidade para entender o procedimento, os riscos e os benefícios. Já as pacientes com mais idade, desde que ela tenha uma cabeça boa, faça sentido para ela, os exames clínicos e laboratoriais que estejam em dia, também não tem um limite, não tem uma data específica, uma certa idade, tem que fazer sentido para o paciente e a condição de saúde permitir, daí é legal. E aí cabe esse parênteses que nós falamos no começo, escolher o tamanho certo da prótese, porque não é ela que vai escolher, é o seu médico, ele tem que saber qual é o implante adequado para o seu corpo, porque você vai fazer uma bobagem, botar um negócio gigantesco e de repente dançou, eu acho isso uma coisa complicadíssima, aquilo que tem que fazer é... Ah, isso aqui é muito legal, ele mostrou para mim inclusive, né? Olha só, presta atenção nessa história aqui, porque antigamente, fala doutor, eu estou falando bobagem aqui. É, isso aqui é muito legal, é uma das boas práticas que a gente utiliza nas nossas cirurgias, então antigamente, qual que é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo é sempre fazer uma cirurgia melhor, é fazer uma cirurgia que possa ter menos chances de ter alguma coisa no futuro, então, antigamente a gente pegava a prótese e tirava da caixinha, a gente pegava com a luva, com a luva cirúrgica, obviamente, e colocava com o dedo, a gente ia colocando pelo buraquinho que a gente abre aqui e ia colocando. Tá. Então, o que que acontece? A gente quis melhorar isso e daí hoje em dia a gente tem um dispositivo que a gente chama de funil e esse funil, você coloca essa prótese da caixinha, ela já cai direto aqui, então a gente não encosta mais na prótese, ninguém toca na prótese, ela cai da caixinha para cá, a gente já colocou uma aqui e esse funil a gente coloca dentro já da própria mama da paciente. Entendi. Ou seja, ninguém encosta, então é muito menos chance de você ter uma contaminação, você tem menos chance de lesar a pele, porque às vezes fica friccionando a prótese na pele, você exclui isso, então você tem uma recuperação melhor, você tem menos chance de ter complicação no futuro. Não é para confeiteiro isso aí, né? A ideia do confeiteiro, mas é uma ideia genial, simples e genial, né? Que são as melhores ideias, são as simples, né? Então é um dispositivo que ele... Ele é um dispositivo simples, ele tem um pouco de ácido hialurônico para deslizar, então você vê que é muito fácil, né? A prótese, ela sai daqui, ó. Beleza pura. Então... Uma outra coisa, nós sabemos, né? Eu... Enfim, eu gosto muito de sexo, como muitas meninas gostam também. E eu sei que o seio, principalmente o bico do seio, vocês médicos sabem disso, é uma zona erógena. Com certeza. Tá. Esses implantes, esses implantes que fazem, eles afetam a sensibilidade dos mamilos, por exemplo? Não. 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 Ah, porque é atrás da musculatura? Exatamente. Agora, nós vamos falando aqui, uma coisa que está todo mundo ligando, falando comigo e tal, que eu não estou falando explante ou explante? Explante, né? Explante, tá. Explante, tá. De prótese silicone, virou também, agora uma mania. Uma coisa que eu tenho muito medo, eu nem deveria falar isso no ar, é um programa ao vivo, mas essas coisas estão sempre ligadas, de certa forma, a uma atitude comportamental durante algum tempo. Perfeito. Uma moça que não fazia prótese mamária, não colocaria uma prótese, estava por fora, porque era moda. Eu falei, gente, o dia que isso deixar de ser moda, vai dar trabalho para os médicos, porque muitas mulheres hoje, inclusive, estão optando por isso. Vai ter que abrir de novo, vai ter... Me explica como é que funciona isso. Porque está deixando de ser moda. Perfeito. Esse é o problema maior. Perfeito, Rony. Eu sempre digo que prótese não é para todo mundo, tá? Primeira coisa, não é para todo mundo, não é todo mundo que tem que ter prótese. Você só tem que ter prótese se você tiver um real grande motivo. Tá. E tem pacientes que se beneficiam demais do implante mamário. É muito legal você melhorar a autoestima dessa paciente, desde que bem indicado. Agora, tem pacientes que não tem que ter prótese e tem pacientes que talvez para a fase da vida dela já não faz mais sentido aquilo. Então, nesses casos, opta-se por retirar. Então, a gente faz o quê? A remoção desse implante e a gente vai ter duas situações. Tem pacientes que a pele é muito boa e a gente não vai precisar fazer nada, você só vai retirar e está tudo bem. Tem outras pacientes que já tem aquela pele ruim, que já tem um pouco de flacidez, que são normalmente pacientes que já tiveram filho, tem estrias, tem uma mama já mais pesada e daí talvez você vai ter que fazer um complemento na mama da paciente para deixar a mama mais bonita. Disso eu vou querer saber já já. Depois que a Paola me disser que ela quer fazer um implante mamário. Não, não. Não? Não quero não, obrigado. Não, mas... Bom, enfim, depois eu converso com o doutor. Mas tem uma pergunta da Carol Loureiro que é justamente sobre isso que vocês estão falando, doutor, e ela diz, amamentei por muitos anos, tenho três filhos e meus seios caíram bastante. Fiquei com excesso de pele e também com uma diferença grande no tamanho entre um e outro. Nesse caso, como gosto de seios mais naturais, é possível fazer a cirurgia, acho que no caso, me corrija, talvez seja a mastopexia, né? Sem o implante mamário, sem o silicone, será que resolveria nesse caso? Boa pergunta, boa pergunta. Com certeza, né? Com certeza. Aquilo que a gente estava conversando. Eu acho que o implante, você tem que parar para pensar assim, por que eu estou colocando um implante? Tem outras opções? Você tem que ter uma grande razão para colocar um implante. E tem que ser uma razão grande. Então, assim, por exemplo, uma paciente que não tem nada, é legal você colocar um implante. Uma paciente que sempre somente a mama bem junta, que a mama dela sempre foi separada, é legal colocar um implante. Agora, paciente que tem uma diferença de mama, amamentou, é mãe, tem a mama grande, pesada, para que você vai colocar um implante? Não faz muito sentido. Então, a gente tem que ter boas indicações, não é para todo mundo. Então, no caso dela, dá sim para fazer sem o implante. E hoje, a cirurgia também sem implante melhorou muito. Então, a gente consegue entregar um resultado mais agradável. Agora, quando é que o explante é uma indicação médica? Quer dizer, fora a coisa da moda. Ah, não quero mais, deixou de ser moda, estou ficando cafona. Se isso vai acontecer, eu tenho certeza. Sim. Existem casos onde a gente pega, por exemplo, pacientes que fizeram uma escolha errada, exagerou no tamanho, onde você tem deformidades torácicas, deformidades musculares. essas pacientes, talvez você tira esse implante, eu brinco que é um reset na mão, você tira tudo e dá um tempo para essa paciente sem nada. Então, esses casos é importante a gente tirar. Outros casos são casos onde a paciente está com algum problema na mama. Por exemplo, a mama endureceu, você tem que tirar essa prótese. Ou trocar. Ou trocar. Ou trocar. Entendi. Então, nesses casos é mais uma indicação médica. Então... É, essa coisa que eu falo sempre assim, eu não sei se quando esse implante vai causar flacidez depois. Já pensou, Paula? Tira, aí, quando for tomar sopa, tem que botar o seio para trás, porque não cai no prato de sopa. É isso aí. Hoje está uma loucura isso aqui. Deixa eu fazer uma... Quanta bobagem. Tem uma pergunta da Paula também, doutor, que fala da sensibilidade. Ele perguntou do implante, né? Mas essa mastopexia também tem umas novas técnicas, porque normalmente era naquele formato de T, né? Ela fala a cicatriz. Isso. Isso tem o risco de perder a sensibilidade? Perfeito. Então, vamos lá. Quando o risco é maior para perder a sensibilidade mamária? Naquelas pacientes onde você tem uma mama muito grande, onde há uma recepção muito grande de tecido. Então, você pega uma paciente que tem uma mama enorme, você vai tirar muito tecido mamário para deixar a mama dela pequena. Você vai estar mexendo em todo o tecido amaro onde os nervos vão estar chegando na areola. Você tem um risco maior. Não que assim vai acontecer, tá? A chance, ela é baixa, mas aumenta quando você remove mais tecido da mama da paciente. Uma coisa. Tem um programa de televisão desses canais fechados aí com um cara chamado Doctor Now. E ele tira depois a pele, depois que o cara emagrece, porque é só para obeso. Vai ter que fazer outra cirurgia depois do esplante para, sei lá, para tirar a pele, essas coisas? Tem? Tem. Tem. Nos casos, né, que nem você pega, uma paciente que tem uma pele dura, firme, e ela, por alguma razão, tirou a prótese. A gente teve que tirar. Esses casos, a pele retrai. A gente não precisa fazer nada. Agora, nas pacientes que realmente estão com uma flacidez grande, você vai ter que fazer uma remoção de pele, que é a mastopexia. Onde é que eu te acho, doutor? Bom, estamos nas redes sociais, no Instagram, arroba doutorguilhermebersu. Também temos nosso canal no YouTube, a gente passa muita informação com qualidade. Bom dia, bonitinha, bom dia, bonitão, para você que chegou agora. Ó, nós vamos aqui seguir porque tem muita coisa por vir aqui no Manhã do Rony. É ou não é, Paola? É, tem coisa boa, tem comida boa, tem música boa, rosa e rosinha. Hoje o programa está demais. Já estou na cozinha. É louco. Já estou no nosso lugar. Perde tempo. Predileto, né? Nós temos hoje um cardápio maravilhoso com entrada, com um irresistível coquetel de camarões, de encantar o paladar, né? Como prato principal, o Prime Rib, ao molho madeira, é feito com aquele, com aquela uva cercial. Eu vou explicar depois. É uma verdadeira iguaria e eu adoro. E essa refeção caprichada, uma sobremesa celestial, que é o merengue de morangos. E quem veio nos revelar o segredinho desses pratos, aqui está ao meu lado. Essa bonitinha e competente Grand Chef, Stalin Wittaker. Obrigado, meu amor. Bem, olha, nós já vamos começar, olha, já está começando. Não sei quais são os ingredientes que você vai usar para fazer esse Prime Rib. E tem também o coquetel de camarão. Olha, cadê, está aqui, o coquetel de camarão. Hoje é muito difícil você encontrar esse recipiente, está vendo? que parece uma taça com uma barriguinha em cima. Você está vendo? Você sabe por que é difícil, Rony? Porque é caríssimo. Ah, eu tenho da minha mãe, tudo, não paguei nada. Então, aí é melhor, né? A Kika também herdou da avó dela, então, está uma beleza. Juntou, então. Eu vou explicar por quê, criançada. Olha, eu estava conversando agora com o doutor, o doutor Guilherme agora há pouco, que é o seguinte, moda, é moda. por exemplo, eu morro de medo, eu já tinha medo dessa coisa do implante de silicone. Eu tenho outro medo agora, que é tatuagem, que era a coisa mais pavorosa e brega que havia no mundo. Hoje, é um must, você tem que ter tatuagem e quando deixar de ser moda, esse é o problema maior. O coquetel de camarão foi igual, porque era chiquérrimo, era moda, era não sei o quê. De repente, ah, é brega, é brega. Não sei quem inventou isso, porque é tão bom. Eu adoro brega. Sabe, aí depois voltou agora a ser um must de novo, a coquetel de camarão, de novo. Então, você não acha mais, porque teve uma época, agora não tem mais, é brega. É a coisa que vai acontecer de repente com, sei lá, com tatuagem, com piercing. É moda, isso é moda. Você sabe que uma vez um sobrinho meu chegou para mim e falou assim, você tem algumas tatuagens, eu falei assim, eu não, não bota adesivo em Ferrari, né? Muito bom. Você não acha? Legal, legal. De compensação, a minha filha tem daqui até o pé. Mas é normal, é moda isso, é moda. Já vem mais uma. A sua amiga Lê, sabe que eu tenho resistência, ela fez uma escondida, aqui atrás, aqui atrás, eu descobri, a gente descobre, não tem jeito, né? Mas o assunto aqui hoje não é tatuagem, não é moda, o assunto hoje não é coquetel de camarão, é, mas o que você está fazendo ali, aquele Prime Rib? Eu estou fritando o Prime Rib, eu só coloquei sal, pode colocar pimenta do reino, eu não gosto de temperar muito, porque na verdade o que vai dar o sabor vai ser o nosso molho madeira, né? Exatamente, uma coisa que também... Então aqui, esse Prime Rib, ele pesa mais ou menos uns 300 gramas cada um. Pesadinho. Então eu deixo fritando de um lado durante 4 minutos, do outro mais 4 minutos, e depois eu termino o cozimento dele no forno por mais uns 6 minutos. Aqui você só sela. Exatamente. No azeite. Pode ser no azeite, pode ser na banha, na manteiga, do jeito que quiser. Banha e manteiga, gosto de azeite, gosto de tudo isso. Eu adoro cozinhar com banha. Ah, bom, é o tal negócio, eu fui criado na banha, sabe? Não é só na fazenda, quando a gente ia para a fazenda, não. Banha, na casa da avó era banha, não tem jeito. É, e viviam até os 100 anos, né? Pois é. Vem cá. Ô! Eita, telhinha rava, hein? Ô, meu Deus do céu, bonitinha! Bonitão! Obrigado mais uma vez pela audiência, viu? Bom, continuando, essa história que eu estava falando do coquetel de camarão, o camarão tem que ser assim, ele tem que encaixar aqui, não pode picar ele, não. Só lá dentro. Olha, tem várias versões, Rony. Tem gente que faz picado, tem gente que faz individual, tem gente que faz ele grande, né, para colocar na mesa, e aí as pessoas se servem, e geralmente é feito com o molho golf, né? Sauce golf. Isso. Que é feito com mostarda, ketchup, maionese, creme de leite, conhaque, só que eu trouxe uma outra versão de molho. Quer uma colher? Não, tudo bem. Parece aqueles baianos, né, que comem assim, aquela farofinha. Ai, que vergonha. Para, menina. Por quê? Não, vamos chegar. Você tem, você tem, você tem uma descendência de baianos, não tem? Tem minha mãe. A minha também. Minha mãe é da baiana. Agora, uma coisa engraçada, não, todo mundo fala, pô, será que a sua cozinha dá comida? Cida, eu vou falar, viu, que você me dá comida assim, viu, Cida? Muito bem. Agora. Estou fazendo fome. Você está fazendo camarão agora, tem algum segredo para esse tempero, além do sauce golf? Sal e pimenta do reino. Só? Só. E o ponto de cozimento, É, que não pode deixar virar borracha. senão aí ninguém merece. E o camarão é esse aí, o cinza? Eu estou usando o cinza porque a gente está fazendo uma coisa mais simples, né? Às vezes a pessoa também não vai comprar um camarão rosa VG para colocar ali, né? Sim. Dá mais uma festa, tal, fica um pouco caro. Um pouco? Um camarão cinza, um camarão cinza em média, desse tamanho, que é até um maiorzinho dos cinzas, né? Sai numa média aí de 60 reais e dá para você fazer pelo menos uma meia dúzia desses coquetéis de camarão. Então o preço fica, né? Acessível para todo mundo. Agora você vê, isso é tudo uma questão também de gosto, de sabor, sei lá. Sabe aquele que ninguém quer? Aquele sete barbas, aquele pequenininho? É o mais saboroso. Ah, imagina fritar aquilo do lado, com um belo de um chablis. Pode ser uma cervejinha também. Eu dou. Porque sabe o que acontece? É que o o sete barbas é pequenininho, então a quantidade é grande. É verdade. Vocês meninos que gostam de uma cervejinha, eu que gosto de um vinhozinho, é maravilhoso, né? E agora aqui tem que caprichar na apresentação. Isso aqui é sensacional. Capricha, porque é bonito e voltou à moda agora, né? E se não tiver esse tipo de taça, tem umas antigas também, né? Assim é. Aquelas de champanhe antiga dá para usar também. É, mas essa aqui é a certa. Essa é a certa. E o certo é ter aquele suportezinho para pôr o gelo embaixo. Exato, o gelo embaixo. Você sabe que eu tenho ainda, olha que coisa, eu tenho o porta-caviar. É que chique. Quem é que vai hoje poder comprar um beluga malossol que custa 40 mil dólares o quilo? Eu sou rica! Não dá. Então, o que que eu fiz? Eu não. O porta-caviar lá em casa, que é tudo assim, para o gelo, para não sei o que e tal, vai tudo virar vaso, botar flores dentro. O que é que não dá mais? E vai ficar chique também. É, mas é terrível isso, né? Amor meu, fala quando é que eu te encontro nas redes sociais, vai. No Instagram, Estelo Itaker e Estelo Itaker estela underline o Itaker. Olha, vou explicar. O Itaker, que é a família amiga da minha, inclusive, é W-H-I-T-A-K-E-R. É isso aí. Muito bem. Bom, agora vamos explicar para quem está em casa o que que é um prime rib. Um prime rib é o lombo com o osso e um pedaço do começo da costela. Vou pegar o que para você aqui? Eu queria pegar a taça esta aqui para a gente montar. Ah, vai montar o... Vamos montar o... O sócio-golf já está pronto, né? Esse aqui não é um molho-golf. Esse daqui é um molho de maionese de leite com alho. Uau! Uau! Isso é... Não, é um bourguignon. É um bourgu... A moça é... Vou dizer uma coisa. É sensacional isso. Mas, olha, o prime rib está ali. Você só usa nele sal e pimenta? Só. Olha que coisa linda. Dá uma olhada nisso. Enxela bem bonitinho. Eu vou dizer uma coisa. Quatro minutos de cada lado e forno. Agora... E o sabor dessa carne é sensacional, né? Porque, olha... Paola, esse você pode comer. Esse é bom. Essa moça come. Não é não! Essa pode... Ela pode comer. Eu vou explicar por quê. E o camarão também. Essa moça, ela come tudo. Pau, pedra, igual a mim. Ela é boa de boca mesmo. Mas tem uma coisa que ela não come. O quê? Tem uma coisinha. Eu nunca vi nada disso. Carne bovina. Deve ser um trauma, é. Deve ser um trauma. Ela contou isso de aqui e eu não acreditei. Já você não tem esse problema, né, Rony? Você come tudo. Não tem um. Como você, eu como pau e pedra também. É, mas também como carne bovina. Eu sou um tiranossauro ex. Não, o meu genro fala que isso daqui parece um filé de brontossauro. Mas não é? Tipo Flintstones. Vou estragar aqui, tá? Ó, eu quero que você experimente aquele requeijãozinho lá. Deixa eu trazer aqui pra você. Bonitinho. Eu sei que você gosta de experimentar de tudo, né? Esse aqui é um requeijão, mas ele tem sabor de quatro queijos. É diferente daquele tradicional que a gente conhece, sabe? Qual é esse aqui? É aquele famoso ou não? É aquele famoso. Sabe o que as pessoas estão falando hoje? Eu acho que não é nem marca, é igual a gilete. Gilete não é... Hoje é lâmina de barbear. É, não pode mais falar nome. É, é lâmina de barbear. A cara da lixa. Ah, pegar o gilete. Deve ser um catupiry, né? Ali, é. É o que as pessoas falam, né? É, não tem jeito. Não tem jeito. Mudou o nome, não? Vamos colocar um pouquinho de salsinha. Já já apanha eu e você aqui. Vou ficar fazendo propaganda. Não, são certas coisas que não tem como. Ó, máquina de lavar. Coisa boa e coisa boa, não adianta, né? Bom. Não é? Muito bom. Porque tem uns que a gente compra aqui, você lembra aquelas colas de pipa que a gente fazia? Não tem gosto de colas de pipa? É farinha e água, é uma coisa horrorosa. Então a gente tem que comprar coisas que tenham qualidade, né? Bom, agora vai alguma coisa ali em cima do prime rib, não? Não, agora eu vou levar para o forno durante uns, mais uns de quatro a seis minutos, que é para assar essa parte aqui do osso. Tá. Tá? Para chegar no lugar. É carne suína, viu, Paola? Essa dá para comer. Dá para comer. Eu não entendi até agora, só pode ser um trauma que você tem. Não lembra, foi na gravidez. Eu nunca fomei carne. Explique de novo, explique de novo. Aí na gravidez eu não consegui. Bom, enfim, tem uma farofa sensacional. Isso aqui o que é? É um lombo com uma treliça de bacon. Lindo. Fica bonito, né? Eu faço isso nos pirus também que eu faço para vender. Então, essa ceia aqui é uma sugestão que serve tanto para Natal quanto para Ano Novo. Perfeitamente. Porque a gente tem frutos do mar, a gente tem carne de porco, não tem nada que sisque, né? Ótimo. Claro, meu amor, eu fiz para você. Precisa passar na maionese. Aqui nem precisa passar em nada. Vixe! O ponto está bom? Perfeito! Então está ótimo. eu não acredito. Eu não acredito, Monibão! Eu não acredito. Olha nós aqui também. Olha nós aqui. Meu não acredito. Você está cada vez mais jovem porque esse olho parece uma luminária. Vou fazer 80 anos, meu Deus. Jura? Se eu falar para você que eu tenho alergia a camarão. 80? Saudade de vocês, pô! Saudade de vocês, pô! Eu estava falando agora há pouco, eu adoro vocês. Obrigado. Adoro. Fiquei numa tristeza em 2021 quando vocês disseram, ah, estamos fora. Mas vamos conversar, vamos conversar sobre isso já, já. Você sabe que eu estava... Ela falou, pega um camarãozinho. Ele tem alergia. Eu tenho alergia, você acredita? Pobre é uma desgraça. Você tem, entende? Eu não. Pobre é uma desgraça. Eu como sim. Tem alergia de caviar também. Conheço muita gente rica que tem. Caviar também. Caviar. Caviar não é... Olha, ele está deixando a sobra aqui, olha que coisa. Olha isso. Olha. É o rabo, rapaz. Você pode experimentar um requeijão. Esse é um requeijão com azeite. O rabo você não come, é isso? Vixe! É brincadeira. Não? Olha, olha aí. Espera aí. Ah, já começaram. Olha. Ah! Ai, que legal. Ah, eu quero experimentar isso aqui, ó. Tem um pauzinho ali, ó. Não come o rabo, é isso? Não. Não come o rabo. Não faça isso. Ainda bem, né? É. Ah, já começou. Porque tem gente que confunde. Eu sei, é verdade, é verdade. Muito bom isso aqui. É cheirigoso. Isso aqui também. Rapaz, sabe, eu vou dizer. Esse é um queijinho? É um queijinho. É um queijinho com... Com laminas de alho e salsinha. Muito bom. Com o meu queijinho, então, né? Vai gostar. É, só que não pode comer camarão como outra coisa, né? Adoro camarão. Ó, a produção tá dizendo que isso aqui é um programa de televisão. Porque nós estamos esculhambando tudo. Camarão. Sim! Camarão, uma informação. Camarão tem bunda? Tem, né? Eu acho que tem, perto do rabo, né? É, deixa eu ver. É, pode ser. Vamos sentar lá, vamos lá. Ó, olha que coisa boa. Oba! Mas, ó, uma mão do queijo na zona. Nossa, tem uma licença. É aqui? É aí. Você senta aí. Eu vou dizer, ó. Tão caro nós de lá. Como a carreira, eu vou dizer, a carreira desse cara atravessa as gerações. E essa dupla que é minha convidada, você sabe quem senta aqui é quem eu amo de fato. E ela conquistou o coração do público e o meu próprio coração, com suas letras cheias de humor, as paródias que eu amo até hoje, sem falar das roupinhas, né? Marcantes, sempre na mesma cor. Bom, essa entrevista promete revelar as histórias, os desafios e os momentos mais memoráveis dessa carreira de tanto sucesso dessa dupla inesquecível. Ou melhor, nós estamos aqui para anunciar, para minha alegria, a volta da dupla formada por José, Renato e Daniel, mais conhecidos como Rosa e Rosinha. É nóis! É nóis! É nóis, gente! Ronicente! Bota palma, gente! É! Ronicente-se em casa, fique à vontade, fique à vontade. Eu vou dizer, eu... A minha alegria em... A minha alegria em ter vocês aqui, eu nunca escondi isso de ninguém publicamente. Sempre falei do amor que eu tenho por vocês, pelo trabalho de vocês, que eu acho impecável. E eu falei, inclusive, em off, que eu fiquei muito abatido em 1921, quando a Rosa anunciou o fim da dupla. Não entendi porquê até agora e eu queria que... Eu não fiz nada! Você anunciou! Pra começar, nós vamos sair no... Ah, desculpa! O que é que motivou... Olha pra vocês acalmaram! Ah, Carminha, é! O que é que motivou isso? Leva essa faca embora! Rony! Eu vou tirar o chapéu, vamos lá! Tá! Vamos falar como o Rosa, né? Meu cabelo como tá? Lindo! Não tem! Tô ficando careca! Tô ficando careca! Meu cabelo como tá? Não tem! Agora não tem nada! Bom, na verdade, com a pandemia... Sim! Juntou uma série de coisas. É pandemia, o desgaste natural da carreira... 26 anos de carreira que nós tínhamos naquele momento. Muita gente que usou muito da gente. A gente ofereceu tudo e muitas vezes eles não ofereceram nada. Bem-vindo ao clube! É! Mas a gente aprende com o tempo, né? Claro! Com o caminho. E com o erro. Exatamente, com o erro. E aí a gente chegou no ponto, até o Dani falou assim... Eu até fiquei chateado do Dani falar, vamos parar? Porque ele sempre falava, vamos parar. Eu vou parar. Eu vou parar. E nunca parava. Porque pra mim era um patrimônio. Mas eu sempre, vamos parar. E nunca parava. Aí quando o Dani falou, vamos parar, eu meio que não aceitei. Sabe, divórcio? Claro! Então eu fui o que mais reclamou, entendeu? O Dani já ficou, não, não tem. Mas você sabe que a Males que vem pra bem, né? Que quando você faz uma pausa, eu creio que o Neuza falou, são várias situações. E combinou com a pandemia, infelizmente, com aquele processo todo que nós passamos. E até entender essa nova fase, né? Que veio também em todas essas tribos novas, essas denominações. E a gente também não sabia onde se encaixava o Rosio Rosinha nisso, né? Então depois que se assentou tudo isso, a gente sempre teve a cobrança dos fãs. A minha, por exemplo, eu fiquei mal. Eu fiquei mal nessa história. Porque é uma alegria que se apaga. Claro! Exatamente isso. Que é o nosso ofício. É. A comunicação tem isso, né? Eu passei mal. E agora eu tô morrendo de alegria. Ah, que coisa boa! Pô, como é que foi esse tempo que vocês ficaram separados? Ai, eu namorei, eu não tô brincando. É, cada um, os projetos, né? Cada um, eu tenho a minha parte como escritor, que eu lancei, eu tenho o livro. Sim. Eu tenho a família dos Coisados, que é uma série, tipo uma família busca pé. É, a família dos Coisados, né? Que é uma família engraçada, divertida. e projetos paralelos nesse sentido. O Renato também tem as coisas bem. Eu tenho lá, eu moro em Curitiba hoje, né? Tô há 10 anos em Curitiba. Bela cidade que você viveu. Hoje eu tenho um programa, é, todo sábado, às 10 da noite, na CNT, que é a Família Zoreia. Que é também... Duas famílias. São famílias diferentes, mas que correm pro mesmo caminho, sabe? É uma série de humor. Então, eu tô na CNT todo sábado e estreei na Band, Paraná, a família também. Muito legal. São dois amigos, inclusive. Os Martinez. Sim, Rodrigo. E aqui a Band, que o... O Johnny. O Johnny é meu brother também, né? Vocês estão em muito boas mãos. Sim, sim. E se divertindo. Tô muito feliz, porque independente do Rosa e Rosinha, tanto o Dani com a família dele, eu agora com a minha família também, né? Apesar que eu comecei antes de você. O Dani estreou antes de mim, mas eu comecei antes, entendeu? Então, é o seguinte, podemos afirmar agora, presta atenção... Pode. ...que a dupla Rosa e Rosinha, de fato, está de volta? Sim. Está de volta, a gente está aberta. Sigam o Instagram do Rosa e Rosinha, Rosa e Rosinha Oficial, né? Arroba, Oficial. E agora a gente tá vindo com... Renovando o figurino. Show novo. Nós estamos sentando agora pra também trazer novas músicas, produção nova, piadas novas. Olha, eu vou dizer, eu não sei como é que surgiu a dupla, eu sei que vocês já eram amigos, né? Sim, a gente era amigo de infância. Tá. Na cidade de Jaú. De Jaú. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. O Tiãozinho. O Tiãozinho. O Tiãozinho, irmão de Chitão. O Dani, aquele lá que tá alcoolizado. E o desmunhecado é o Rosa. Nossa, mas eu era feio demais, Jesus. Mas era? Que bicho feio. Ai, Dani, vocês não presta também, né? Então, a gente... Rony, a gente começou praticamente na televisão. O Rosa e Rosinha, nós criamos, né, Dani? É, as coisas do destino. Eu tinha um primo que trabalhava na SBT em Jaú, porque o SBT de Jaú e Ribeirão é do Silvio, não é retransmissora. E eles têm aquela comunicação rápida, na época o malote, né, que vinha todo dia. E nós fizemos as... O meu pai era o Faiate, minha mãe costureira, fez os terninhos nossos lá. Tá. Uma amiga nossa fotografou, fez um book. E nós levamos o SBT pra eles, olha, que a gente tem a ideia de uma dupla sertaneja gay. Achando que ia demorar um mês, mais ou menos, pra chamar a gente se eles gostassem, né? Aí, nossa, isso é muito diferente, vou mandar pro Jô. Aí... Eu assisti. Mandaram no Jô, na segunda-feira. Eu assisti, essa do Jô, eu assisti vocês. Nós mentimos pro Jô. Na segunda-feira, mandou pro Jô, na quarta-feira, ele ia falar, te ligou. Eu chegava no banco, vestido de rosa, todo mundo olhava estranho. Eu não tinha, não existia Rosa e Rosinha. O Dani jogava futebol nessa época, pra você ter ideia. Aí minha mãe contou depois, quando o Rosa e Rosinha já estavam fazendo sucesso, que quando ela engravidou de mim, achou que era menina. Naquela época não tinha ultrassom. Enxobal, obrigado, menina. Igual. Também? Denise, na sua frente, Denise. Ah, Denise, Ana Paula. Ana Paula, ah, Denise e Ana Paula, olha o que que deu. Depois ela teve uma... Depois ela teve a menina. Então eu saí do hospital, vestido rosa, o berço rosa, Enxobal rosa, tudo era rosa. Pensei que era só comigo isso. Que era o início, né? Toda Denise, eu chamo de xará hoje. Inconsciente. Inconsciente. Aí nasceu a Paula, minha irmã, minha segunda filha da minha mãe. E aí, eu não sabia. É isso que você falou, Dani. É mágico isso. Foi um sócinho também, sabe? E essas paródias que eu amo, como é que nasciam? A gente, quando a gente fez o Jô, pintou um monte de shows, certo? Mas não tinha show, não tinha música, não tinha nada. E o Zé Roberto, na época, era gerente, foi depois que veio trabalhar com o Daniel, o gerente da Energia FM de Jaú. Viu a gente no Jô e nos convidou para fazer um programa de rádio, que virou líder de audiência naquela época. Olha que maravilha. É, no sábado de manhã. E aí, como a gente fazer conteúdo de rádio sem ter trabalhado em rádio? A gente começou a pegar as músicas sertanejas e mudar a letra. E isso começou a funcionar. E as paródias praticamente nasceram no rádio, né? Tinha o rei das paródias, né? Porque o Renato... Era o Renato. É. O Renato Barbosa. Valecido. O Renato Barbosa, foi. E aí, nós começamos a fazer isso no rádio, que ele fazia no programa dele, de quando fazia no rádio. Começou só um sucesso tremendo. Ó, eu... Inclusive, eu fui vítima. Porque quando eu gravei uma música, o primeiro que eu gravei, que era meu bem, ele botou meu boi. E no meio fazia... Muito legal. Eu gosto disso. Eu acho... Você achava ruim com isso? Absolutamente. Sabia que tem artista que acha ruim que você muda as letras dele? Que isso, pô. É a ação. Mas pelo contrário. É uma homenagem. Eu quando vi um Calouro cantando uma música minha no Chacrinha, eu ficava tão feliz, gente. Isso é tão importante. É a tua história, né? É claro. É claro. Porque você só faz a paródia, você só faz a brincadeira com quem está lá em cima. Exatamente. Porque se não ninguém conhece aquilo, ele vai passar partido. É, claro. Não é? Claro. Meu boi. Tem mexendo agora? Tá. Vou falar do nosso patrocinador. Vai lá que nós vamos comer. Nós vamos comer. Eu vou falar do nosso patrocinador e volto aí. Volte. Me espera. Olha o que nos espera. Olha aqui o que nos espera. Uau. Tá bom? O pé dele é em cima? Tô com o Rosa e o Rosinha aqui, você não tem ideia. Eles falaram em 26, mas são 28 anos de existência de Rosa e o Rosinha, sem considerar o tempo que a dupla deu a pausa. São 30 anos. São 30. São 30 anos. Então é, dois anos, é. Já viajaram pra tudo quanto é canto, fizeram show, enfim, muito tempo de amizade. Nós vamos fazer aqui uma dinâmica com vocês, que é mania da produção e que eu gosto muito também. Eu gostei da plaquinha. E tem umas plaquinhas. Cor de rosa foram feitas pra você. Bom, de um lado tá escrito eu, do outro tá escrito ele. É isso aí. Dani, é isso. Ah, isso. Eu vou ler uma frase e vocês têm duas opções. Ou apontar ou assumir. Ou se entregar ou acusar o próximo. Entenderam? Tá bom. Então vamos lá. Quem é que atrasa mais? Vixe! Não, eu sou super pontual. Eu também. Muito. Até ele maquiar o nariz, arrumar o cabelo. Não, eu sou pontual. É demais. Muito bem. Eu nunca atraso. Chega uns cinco minutos depois, normal. Sim, claro, normal. Quem é mais bem-humorado? Eu, elólico. Eu? Não, sou eu. É isso. Você é muito nervoso. Jesus amado. Bate. Bate nas costas dele. Vai afogar o homem aqui, pelo amor de Deus. Vai que ele afogou. Faz aquele negócio assim, ó. Vai cair. Pelo amor de Deus. Vai, não, não é cair. Não é assim? Não, aí você é outra coisa. É cair, meu filho. Calma. Ai, meu Deus. Vocês me matam de rir. Mas eu queria ter uma casquinha. Vocês me matam de rir. Podia desligar esse ponto, por favor, que tem um rolo aí no switch. Obrigado. Até perdi. O Rony, faltou a praquê de nós aqui. É. Nós, né? Ela seria mais... Eu acho que seria mais indicado, né? Quem é que come mais? Quem come mais? Tá vendo agora? Ah, mudou. Agora mudou. Eu sou comilão. Eu como muito. Bem-vindo ao clube. Eu adoro comer. Adoro comer também. De tudo. Eu também. Até o que você gosta. Eu e... É que ele falou. Eu não sei o que é, mas ele falou. Ele gosta. Ele come de tudo que passa na frente dele. Por isso que eu passo por trás. Porque é complicado. É muito complicado. Às vezes eu tô com uma torta na mão. Vou passar na frente, né? Eu passo por trás, senão ele come. O que é isso? Ai, meu Deus. Tá muito divertido. Próxima. Quem dorme mais? Ai, ai, é isso aí. Eu durmo. É? Eu gosto de dormir. Eu sou ruim pra dormir. Eu também. Ai, terrível. Eu tenho sono, assim, bem tranquilo. Eu tenho ele leve. Se fizer qualquer barulhinho, eu acordo. Mas eu durmo bem fácil. Tá. E quem é mais vaidoso? Ah. É mesmo? Olha, acertaram agora. É? Bagunceiro. Quem é mais bagunceiro? Ah, e ele também. Bom, o que mais? Eu sou uma criança. Eu sou uma criança. Desde criança eu já era criança. Agora eu tô criança adulta. Perfeitamente. Quem é mais pão duro? Quem guarda mais? É, é ele também. Deus do céu. Mas desastrado. Ah, é ele também. Ah, e agora? Não, desculpa. Eu vou me dar. Sou eu. Eu sou, eu sou assim, inquieto o tempo todo. Então acontece as cagadas. Ele é afatoso. Sim, sim. Mas sabe o que é? A dinâmica na ajuda, né? Bate, né? Ah, sim, sim. Você sabe, mas Deus é bom, né? Claro. Tira de um lado, põe no outro, né? Então, pra ter equilíbrio, né? Quem é que tem mais fé? Já que você tá falando de religião, mais fé. Acho que eu. Os dois. Nós somos muito religiosos, tenentes a Deus. Eu tenho um compromisso com Deus diário. Faz mais ou menos uns cinco anos, todos os santos dias, sem arredar o pé. Beleza. Um compromisso. Um homem com fé? Sim. Muito bem. Dos dois. Quem é que fala mais? Ai, 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 ai. Sem dúvida, né? Eu falo muito. Eu entro falando e saio falando. Você fala demais, né? Eu falo. Eu vou falar pra você, viu? Eu gosto de falar. É tagarela. É uma tagarela. É mais ou menos assim. É mais ou menos. Não, não é assim, não. Para que falasse coisas que eu não sou. Não é assim. Eu falo coisas normais, assim. Coisas, por exemplo, aquele cara tá olhando pra mim. Eu sou casado. Vocês são parentes, não são? Eles não são parentes, Rony? Parece. Dá pra lutar a espada. Ah, meu pai vinha muito pra São Paulo. Ah, sim. Pegaram no pé hoje do Natan, que eu vou dizer. Coitado dele. Como é que nasciam essas paródias, gente? Eu queria que... Vocês não podem sair daqui sem uma paródia de uma música. Vamos cantar. Vamos cantar. Podemos cantar uma música pra ele. Ah, pra ele. É Natan? Natan. 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 Natan, câmera 1. Vamos lá. Se ele trabalhou naquele negócio da aérea lá, Natan? Eu acho que ele é discípulo de algum namoro. Pra você, Natan. Meu Deus. De que me adianta um pingo lindianta? Se quando eu procuro o bicho não levanta. Deu uma paulichinha no meio dos grãos. Todo vermelhão, tá com as pernas bamba. Vejo a passalada que passa lá em casa. Correndo pelada, começo a sentar. Com satisfação, arrei o carção. Seguro com as mãos para galopar. E vou esfregando o galo bicando. Ele catucando o seu bútego atrás. Olha, que lindo. É um romantismo, né? É um romantismo assim, fora de coisa, né? Paola, você tá roxa, Paola. Suando aqui já. Medo. Paola, o que vem? Eles querem uma pa-paola. Por favor, gente. Ela fez uma operação. Fez o quê? Fez a operação. É? É, sem colher. São tantas emoções. É dos seus amigos essa. Levei meu fiofó pro médico outro dia. Pois há muito tempo um concerto ele pedia. O doutor costurou e acabou com a minha alegria. O fiofó, pum, pum. Quero usar de novo o fiofó, pum, pum, pum. Paola. Obrigada, Alice. Obrigada. Paola, é brincadeira. É brincadeira. Não, não é brincadeira. Não, não é brincadeira. Não, não é brincadeira. Não, não. E aquele modão, Charolaine. Charolaine! Você sabe que todo mundo pergunta. O que é esse Charolaine? O que é isso aí? Na época a gente era cantores de baile, de baile, né? De baile. E na época, assim, tinha aquelas meninas que ficavam todas querendo namorar a gente. Assim, olhando assim, olhando pra gente assim, sabe aquela cara de... Acaba de contar isso daqui a pouco. Vamos pra um break e voltemos já. Tá bom. Justo agora que eu ia revelar tudo. Depois eu também não vou contar. Ai, ai, ai. Tá bom o papo, né? Charol... Tava muito bom. Charolaine. Porque, olha, vou dizer uma coisa pra você, Dani. Às vezes tem essas moças que são professoras de sexo e tal, que são sexólogas. Elas chamam... As partes íntimas femininas. A genitália feminina de Charolaine. Por isso que eu tava perguntando. Só que o Charolaine delas é com o X, o nosso com o SH. O nosso é mais cheiroso. Como é que pode? Ah, deixa eu falar. O Charolaine, tinha as moças na frente do palco, assim, querendo paquerar nós. E nós falamos, é hoje, Charolaine. Ah, foi isso. Era pra pegar, namorar as moças. Pra namorar as moças. E depois virou um bordão no programa Sérgio Reis. O Charolaine virava o... O do Zé Renan e o Daniel virava o Rosa e a Rosinha. Vamos encerrar o programa? Vamos. Posso só fazer uma homenagem pro meu amigo que faleceu ontem? Ah, o João. João Leite Neto. João Leite Neto, o nosso brother. Meu irmãozão, que Deus o tenha. João, vai em paz, meu irmãozinho. Tamo junto. E essa música é dedicada pra ele. Porque ele, quando voltou o Rosa e Rosinha, ele falou assim, Seu burrão, tá vendo? Tinha que voltar mesmo. Então essa vai pra você, João, onde você estiver. É isso aí. É isso aí.